Vamos para o lote número 4, o lote número 4 nós temos um Peugeot 508 THP, era em 2012, modelo 2013, tem oferta no valor de 24.500, 24.500 e quanto mais eu tenho 25.000, 25.000 e quanto mais eu tenho 25.000, 25.000 senhores eu tenho é Peugeot 508, era em 2012, modelo 2013, 25.500 eu tenho agora, 25.500 e quanto mais eu tenho 26. 26.26 mil, 26.500 26.500 e quanto mais eu tenho 26.500 26.500 oferta presencial eu tenho agora 27.000 27.000 e quanto mais eu tenho 27.500 27.500, o senhor diz eu tenho, estou autorizado a ver, eu tenho 28.000 28.500, 28.500 29, 29.000 e quanto mais eu tenho 29.000 29.500 pode ser? Entrou a oferta 29.500 29.500 e quanto mais eu tenho 29.500, 29.500 eu tenho 30, 30 mil oferta online senhores eu tenho 30 mil, 30 mil senhores eu tenho e vou vender 30 mil, uma 30 mil senhores, 30 mil e 500 31, 31 mil e quanto mais eu tenho, 31 mil 31, 31, 31, 31, 31 mil e 500, 31 mil e 500 e quanto mais eu tenho, 31 mil e 500 32 mil, 32 mil senhores eu tenho e vou vender, eu tenho agora 32 mil e 500, 32 mil e 500 e quanto mais eu tenho, 32 mil e 500 33, 33 mil oferta online Lá eu tenho 33 mil, é Peugeot 508THP, era em 2012, modelo 2013, 33 mil, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda, 33 mil, uma, 33 mil e 500, 33 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 33 mil, que mais eu tenho, 34 mil, 34 mil, e quanto mais eu tenho, 34 mil, 34 mil, uma, 34 mil, senhores, eu tenho, vou vender, 34 mil, duas, 34 mil, senhores, alguém mais, 34 mil, vendido, vamos para o lote número 8, lote número 8, nós temos um Volkswagen Jetta, era em 2017, modelou 2018, quanto gostamos para esse Jetta, senhores, quanto me oferece por ele, quanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores a 51 mil por esse Jetta, senhores, aceitando ofertas superiores a 51 mil, 51, 51, 51, 51 mil, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 51, tenho 51 mil e 500, 51 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 51 mil e 500, 51 mil e 500, senhores, eu tenho a Volkswagen Jetta, era em 2017, modelou 2018, tem agora 52 mil e 500, tem agora 52 mil e 500, 52 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 52 mil e 500, 52 mil e 500, senhores, eu tenho agora 53, 53, 53 e 500, 53 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 53 mil e 500, é, Volkswagen Jetta, era em 2017, modelou 2018, tem agora 54 mil, 54 mil e 500, 54 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 54 mil e 500, eu tenho 55, 55 mil, 55 mil e 500, 55 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 55 mil e 500, 55 mil e 500, senhores, eu tenho a Volkswagen Jetta, era em 2017, modelou 2018, 55 mil e 500, senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouquinho mais, 55 mil e 500, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais que tem interesse, eu tenho agora 56, 56 mil, 56 mil e quanto mais eu tenho, 56 mil, 56 mil e 500, 56 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 56 mil e 500, 56 mil e 500, eu preciso de apenas mais uma oferta para poder vender, 56 mil e 500, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais que tem interesse? Última oportunidade, pegando oferta condicional de 56 mil e 500, tenho agora 57 mil, 57 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 57 mil e 500, senhores, eu tenho, vou vender, 57 mil e 500, uma, 57 mil e 500, duas, 58 mil, 58 mil oferta online, senhores, eu tenho 58 mil, 58 mil, uma, 58 mil e 500, 58 mil e 500, e quanto mais eu tenho, 58 mil e 500, 58 mil e 500, uma, 58 mil e 500, duas, 59 mil, 59 mil, 59 mil, oferta online, eu tenho 59 mil, 59 mil, uma, 59 mil, senhores, eu tenho, vou vender, duas, 59 mil, senhores, alguém mais, 59 mil, vendido. Vamos para o lote número 9, lote número 9, nós temos um Renault Duster, ano 2017, modelou 2018, tem oferta no valor de 32 mil e 900, 32 mil e 900, eu tenho agora 33 mil e 400, 33 mil e 400, eu tenho 33 mil e 900, 33 mil e 900, e quanto mais eu tenho 33 mil e 900, eu tenho 34 mil e 400, 34 mil e 400, e quanto mais eu tenho 34 mil e 400, eu tenho agora 34 mil e 900, 34 mil e 900, e quanto mais eu tenho 34 mil e 900, 35 mil e 400, 35 mil e 400, e quanto mais eu tenho 35 mil e 400, 35 mil e 400, senhores, eu tenho, nesse momento eu preciso ir um pouquinho mais, 35 mil e 400, eu tenho agora 35 mil e 900, 35 mil e 900, e quanto mais eu tenho 35 mil e 900, eu tenho agora 36 mil e 400, 36 mil e 400, eu tenho agora 36 mil e 900, 36.900, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda. 37.400, 37.400, enquanto mais eu tenho 37.400, 37.400, uma. 37.900, 37.900, enquanto mais eu tenho 37.900, 37.900, uma. 37.900, eu tenho 38.400, 38.400, enquanto mais eu tenho 38.400, 38.400, uma. 38.900, 38.900, senhores, eu tenho, vou vender. 38.900, uma, 38.900, duas, 38.900, senhores, alguém mais? 39.400, 39.400, enquanto mais eu tenho 39.400, 39.400, 39.900, 39.900, 39.900, 39.900, enquanto mais eu tenho 39.900, 39.900, uma. 39.900, duas, 39.900, senhores, alguém mais? 39.900, 40.400, 40.400, 40.400, enquanto mais eu tenho 40.400, 40.900, 40.900, 40.900, enquanto mais eu tenho 40.900, 40.900, uma. 40.900, duas, 40.900, senhores, alguém mais? 40.900, 41.900, 41.400, 41.400, 41.400, e quanto mais eu tenho 41.400, 41.400, uma. 41.400, duas, 41.400, 41.900, 41.900, e quanto mais eu tenho 41.900, 41.900, uma. 41.900, duas, 41.900, alguém mais? 41.900, é sua oferta. Na sequência vamos ao lote 50, Volkswagen Fox Extreme 2018, modelo 2019, Fox, lote 50. Tem um inicial no Fox para 27.000, 27.000 reais pelo Volkswagen Fox 2018, modelo 2019, lote 50. Tem uma oferta inicial no valor de 27.000, 27, 27, 27, 27, 27, 27.500, 27.500, 27.500 pelo Volkswagen Fox 2018, modelo 2019, um veículo com ar, vindo, direção, esse veículo já possui a documentação de rodar em mãos, esse Fox está aí funcionando no nosso telão, eu tenho 27.500 e preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda. 27.500 oferta no Fox, alguém mais? 27.500, 28.000, 28.000, 28.000 reais eu tenho agora como oferta pelo Volkswagen Fox, o lance é para 28.500, 28.500, 28.500 pelo Volkswagen Fox eu tenho como lance 28.500 e preciso evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda. 29.000 é online, 29.000 reais entrou a oferta online pelo Fox, alguém mais? 29.500, 30.000 eu tenho mais a frente, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000 eu tenho como oferta 30.500 no online, 30.500 eu tenho como lance, estou liberado para a venda, estou liberado para a venda, alguém mais? 31.000, 31.000, 31.000 reais no Fox, uma, 31.000 reais, duas, 31.000, vendido. Vamos para o loto número 85, nós temos um Volkswagen Gol, era 2013, modelo 2014, quanto gostamos por esse Gol, senhores, quanto oferece por ele? Quanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores a 13.000, aceitando ofertas superiores a 13, 13.000, 13.000, 13.000, 13.000, 13.000, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 3.000, tenho 13.500, 13.500, e quanto mais eu tenho 13.500, é Volkswagen Gol 1.0 G4, era 2013, modelo 2014, tem oferta no valor de 13.500, nesse preciso vir um pouquinho mais, tem agora 14, 14.000, quanto mais eu tenho 14.000, 14.500, 14.500, senhores, eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender, 14.500 é condicional, mas entra apenas mais um lance, eu fico autorizado a venda, 14.500 é oferta, senhores, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, vou pegar uma oferta condicional de 14.500, Volkswagen Gol, era 2013, modelo 2014, 14.500 condicional, senhores, alguém mais? Podem encerrar, pegando oferta condicional de 14.500, 14.500 condicional. Vamos para o lote número 89, lote 89, nós temos um Peugeot 307 Fellini, era 2008, modelo 2009, quanto gostamos por esse Peugeot, senhores? Quanto gostamos por ele? Eu posso pegar ofertas superiores a 6.200, aceitando ofertas superiores a 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 6.200, Peugeot 307 Sedan Fellini, era 2008, modelo 2009, eu posso pegar ofertas superiores a 6.200 por ele, senhores, alguém se interessa? 6.700, 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 senhores, eu tenho nesse possível um pouquinho mais, vou pegar uma oferta condicional, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, 6.700 condicional, alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 6.700. Vamos ao lote 122, Honda Civic LXS Flex, 2007, modelo 2008, Civic LXS 122, eu inicio no Civic com lances para 18.000. 18.000 reais pelo Honda Civic LXS Flex, 2007, modelo 2008, lote 122, um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático, e o preço de lances superiores a 18.000 reais. 18, 18, 18, 18, algum lance superior a 18.000 nesse Honda Civic? Alguém tem três pelo lote 122 no nosso leilão? 18.000 reais, 500, 18, 500, 18, 500, pelo lote 122, Honda Civic eu tenho 18, 500, 18, 500, alguma oferta superior a 18.500 pelo Civic? 18, 500, pode encerrar, pode ser condicional 18, 500, senhor? 18, 500, condicional.